No vídeo de hoje... Uh, saí do metro. Cheguei. E já tô vendo umas barraquinhas. É, vou ter que subir uma ladeirinha aqui. E do Ney da menina, encontrei uma roda gigante. É protesto? É isso mesmo? Pessoal ali do Porto Canal. Super Mario, gelado. E vou experimentar, vamos ver se é bom. Será? Pequenininha, R$7,50. Vamos fazer churrasquim? E mais pra frente, já tá ficando cheio. O que tem pra lá? Sério. Eu sou muito alérgica. Olá, que céu lindo! Acabei de gravar no shopping. Tenta aí. Agora vou lá no Senhor de Matosinhos na festa mais aguardada dos últimos tempos. Já fui uma vez, já tem vídeo aqui no canal. Tô até comendo. Poderia comer lá, né? Mas enfim. Tava com muita fome e não dava pra esperar. Caraca, tá cheio ali, hein? Tem impressão minha geral tá indo pra lá também. Vim andando até a estação de Senhora da Hora pra pegar um pouquinho de sol e dar cheia. Será que todo mundo tá indo? Mas eu acho que não. Avisaram que os metros estão com atraso. Aí junta com o horário de ponta, já viu. Estou aqui no mercado e já tô chegando. É lá no Senhor de Matosinhos, que é a última estação. Eu não sei se vai pra ver, mas tem funcionários que eles estão com a maquininha pra conferir se as pessoas validaram o passe, que é o cartãozinho do metro. E aí você pode pegar ônibus também, que eles chamam de autocarro. Então, antes de entrar no metro, você precisa validar o seu cartão. Eu já mostrei em vários vlogs. e não é importante não esquecer, porque se você esquecer, vai pagar um pouquinho. Aqui na frente é o Porto de Leixóis. Olha que bacaninha. Dá pra ver tudo. Saí do metro. Cheguei. E já tô vendo umas barraquinhas, umas coisinhas aqui. Ih, teve gente que não vai no passe. Vai ter que pagar multa. É complicado, complicado, complicadinho, então não esqueça. Por exemplo, sair na Trindade e vai pegar outro metro. Antes de pegar o outro metro, você tem que validar o passe de novo. Aí tô tomando só nisso. E a primeira parada vai ser na igreja. Tenho que ver como é que eu vou chegar lá. porque Matosinhos não é um lugar que eu conheço muito. Porto eu conheço bastante. Mas Matosinho em si, o centro, essa parte... Entendeu? O centro de Matosinhos eu na Câmara até conheço. mas a parte da igreja em torno do Senhor de Matosinhos eu não conheço muito não. Eita, já tem gente e tem muito farturas, porras, churros, que é tudo parecido com o nosso churros do Brasil. Tem vários barraquinhos, aqui é super comum e tem outras barraquinhas também. Por exemplo, aqui acho que são toalhas. Toalhas não, paninhos, 5 euros. E assim a gente vai seguindo. Olha lá, aqui. Aqui tem a diferença, churros, churros quentinhos, a porra, churros e fechei. Eu não sei se eu sigo aqui pra cima ou se eu já procuro a igreja. Melhor procurar a igreja pra mostrar pra vocês que ela é bem bonita. É, vou ter que subir uma ladeirinha aqui. Mas é sobre isso. Tô de tênis e vocês aproveitam e veem as coisinhas. Agora as coisinhas bonitinhas, 6,50 a ovelhinha. Muito legal que você pode comprar lembrancinhas em 50. quanta coisa linda. As melhores bifanas. Muito comum. Bifana é aquilo ali. E olha lá uma churrasqueira. 35 euros, menino. Pequenininha, 7,50. Vamos fazer churrasquim? Em todo lado tem barraquinha pra comer. O povo aqui ama comer. Um pouquinho dos valores ali pra vocês terem noção. Vestidos de Mario. Muito legal. Super Mario. gelado. Olha, aceita em me beway, hein? Os valores conseguem enxergar? Acho que o mais empregador que fica. Mais empregador que fica. E o pessoal aqui, ó, ama farturas. Estão sempre nos barraquinhas. E tem comidinhas também. Outras coisitas. pães e tal e pá. O negócio aqui é animado, minha gente. Meia soquete, dois pares. Peraí, tem um povo na frente. Dois pares por 5 euros. Aí, ó, tá precisando de meia? Bora comprar uma meinha. E eu não falei até quando vai, né? Pois é. A festa vai até o dia 2 de junho. E já ainda tem pra ir acho que uma, duas semaninhas. Tem vários pãezinhos, pão de ló e coisinhas pra quem quiser comprar. Olha, aquilo ali é sonho? Docinho de amor que se chama. E pronto, cheguei. A igreja do senhor de Maduzinho. Arborizado, o pessoal vem passar a tarde, principalmente o pessoal mais velho. Vem aqui, senta, fica olhando a vida do povo, jogando, curtindo uma paz e vamos entrar na igreja. E essa é a igreja do senhor de Maduzinhos. As igrejas aqui em Portugal são um verdadeiro museu. Não se apegue à religião porque esses locais são um verdadeiro show de obra de arte. A igreja possui um altar imponente com talha de ouro e no centro a imagem de Jesus em Madeira Oca com cerca de 2 metros de altura. Já que você está indo na festa do senhor de Matuzinhos, acho que vale a pena dar uma passada na igreja e conhecê-la. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo especial só sobre a igreja. Muita gente veio aqui para ver a decoração da igreja, fazer as suas preces, agradecer. E agora sim, bora a festa porque não tinha como mostrar a festa sem mostrar a igreja, explicar um pouquinho da igreja para vocês, não é mesmo? Essas luzes aqui são ligadas mais à noite, então na festa dos santos, Natal, Ano Novo, tem sempre uma decoração especial pela cidade. Não só aqui em Matosinhos, mas em todo Portugal tem sempre uma decoração especial, iluminação especial nas festas dos santos, ocasiões especiais como Natal e Ano Novo. Não se distrai não, tá, querida? Porque aqui, tem degrau. Ó, chapéus, bolsas e tudo mais. Uma barraquinha ali, café oitenta cêntimos. E vamos andando. Vamos ver o que a gente acha pela festa. É bem extensa, então, pernas para que te quero, canelas para que te quero, vem com um sapatinho confortável, porque as ruas tem essas pedras, aí teu salto, ó, vem aqui, teu pé vira, aí já era, antes que eu não avisei. Várias barraquinhas de jogos, ó os valores, aí tem várias visitas, barraquinha de guloseimas, fine, gente, tem de tudo nessa feira, tem de tudo. Você vira para um lado tem comida, você vira para outro tem comida. É bichinho, é isso e aquilo, é. São muitas coisas que você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, qual barraquinha eu vou, o que eu vou jogar, e mais para frente já está ficando cheio. O que tem para lá? Pica, Pikachu. Olha lá, fotinho 1 euro. Se quiser tirar foto com o Pikachu, 1 euro. O pessoal não é besta não, hein? Consegue ganhar dinheiro de todo jeito. Fantasia cobra 1 euro por foto. Quanto não deve ganhar? Besta sou eu. Sardinha 9 euros, os galinhos de Barcelos, Nossa Senhora. São várias barraquinhas com artesanatos, aí você pode aproveitar para ver um pouquinho da cultura, o local. jáqueta de couro, 135, 125, 160, 35 euros, minha gente. Que mara. Eu vou sair daqui. Meu Deus, está começando a coçar. Por causa do cheiro. Sério. Eu sou muito alérgica. Esse senhor fazendo uma caricatura. Que legal. Estou escutando uma musiquinha de Feira Medieval. E Feira Medieval está vindo por aí, hein? Já tem vejo aqui no canal da maior Feira Medieval de Porto da Ombro. Então, dá uma olhadinha. É protesto? É isso mesmo? O pessoal ali do Porto Canal. E ali? O valor das parturas. Meia dúzia, 6. Parturas, meia dúzia, 6. Churros, meia dúzia, 5. Ops! Agora dá para mostrar direitinho, né? As bojas recheadas, R$2,50. Só que ela é R$3,50. Acho que eu vou comprar não agora, mas para frente. Tem lugares que são mais baratos, tem lugares que são um pouco mais caros. Mas em média, é esse valor. E está começando a ficar cheio, mais cheio ainda. Opa! Estou vendo uma roda gigante aqui. Será que terei coragem de ir na roda gigante? Olha dentro. É que é rico, gente. Quanta coisa linda. R$15,00, R$15,00, R$12,00. Olha esse galo. Beleza, cara? Uau! Acho lindo quem pinta aqueles cavalos. Aí eu tenho vontade de estar na minha casa um quadro assim, do Porto. e outro do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, fé em Deus. Estarei na minha casinha. E do Neida, menina, encontrei uma roda gigante. Para cá já é a câmara de matosinhos. E tem umas outras coisas do outro lado que a gente vai ver. Essa rua toda está fechada para a festa. E tem mais do outro lado. Está bem policiado o negócio aqui. Olha! Começou! Que bonita! Que linda! Que mara! Atravessando a rua e pronto. Chegamos na roda gigante. Vou ver quanto é. Na frente tem uma cabine e custa 4 euros para ir na roda gigante. Pega a visão. Traga dinheiro em espécie, meu amor. Em espécie, euro, moedinhas, notas. porque a maior parte das coisas aqui não aceitam multibanco, cartão e tal. E pá. Tenha sempre um dinheirinho. Money. Na sua mãozinha no seu bolsinho. Ok? Combinado? Olha que bonita! Roda gigante de longe. Lá de cima deve ser lindo também, mas não tem coragem não. Os valores e dos conesitos vai de 2,50 a 4 euros. E aqui tem uma coisa que eu acho maravilhosa. O carrossel. Tô tentando gravar o carrossel, mas toda hora passa gente tentar gravar do outro lado. Pra ver se eu consigo, porque do lado de cá tem uns balões, umas coisas, e aí passa muita gente. Ai, que lindo! O carrossel. Aí vem pro lado de cá, o pessoal vem pro lado de cá. Mas festa é isso, né, gente? Se eu quisesse uma festa exclusiva, eu faria só pra mim. Ah, olha que lindo! Eu tento fazer uns takes bonitos, mas... Vou descontar, viu? E não vim muito tarde. Essa hora são por volta de seis e pouca, nem vim muito tarde. Mas tarde, por volta das nove horas, acho que vai estar um pouco mais cheio. E eu só queria fazer um take. Meu pessoal, nossa... Tem uma cabine bem ao lado. Tem uma cabine aqui ao lado. Um bilhete, três euros. Dois bilhetes, cinco euros. Então, cada volta equivale a um bilhete. Ai, que legal essas coisas. Quando era pequena, eu amava. Ai, que lindo! Não tá vendo. brinquedos, brinquedos, oito euros, dez euros e... E aí vai. Nesse mesmo espaço, no final do ano, acontece uma feira de Natal. E fica tudo enfeitado também. Vou ver se eu acho alguns takes e mostrar pra vocês. Eu acho que eu não cheguei a postar o vídeo. Não sei por qual motivo. Um apanhado geral. Eu só não encontrei até agora o carrinho de bate-bate, mas talvez esteja do outro lado. Talvez o carrinho de bate-bate fique do outro lado. Como eu falei pra vocês, eu não conheço muito pro lado de lá. Eu conheço mais esse centro. É vídeo de matosinhos. Ah, inclusive tem vídeo do Mercadona, dos produtos de beleza do Mercadona que fica aqui pertinho. Dá uma olhadinha. Vou deixar o link na caixinha de informações. E essa praça é muito gostosa pra vir aqui passar a tarde. Ai, que delicinha. E o bonito do carrossel. Vou ver se eu compro alguma coisa pra comer. Talvez os churros. Prontinho. Agora uma imagem melhor do carrossel. Tá mesmo cheio do que estava. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês porque tem muita coisa. É quase que impossível. se eu for gravar esse vídeo vai dar mais de hora. Porém, eu tô mostrando os pontos mais legais pra vocês conhecerem. E principalmente pra vocês conhecerem óbvio a igreja do Senhor de Matosinhos. E olha lá, tem até tapete. Arrasou. eu não sei se é impressão minha ou talvez essa feira esteja menor. Vou voltar pro outro lado pra ver se tem alguma coisa que eu deixei passar ou não. já tô indo pro outro lado e vamos ver. Tem o pessoal aqui tirando fotinho. Eu vim pelo outro lado agora tô fazendo este caminho de cá indo. Canequinhas por uma caneca tem até chinelo. 5 eurinhos 3 3 eurinhos Buda Coruja olha que lindo. Linda no caso. 20 euros 12 euros acho que é Ganesha, né? Ô meu Deus Buda do dinheiro tô precisando Buda do dinheiro tô também com você com o teto de dinheiro tô precisando. Deusa da sorte também tô precisando de sorte. Voltei naquele negócio de chupes. vou comprar um recheado deixa eu ver peraí que eu já mostro. Comprei 3 e 50 eu pedi uma GMM ela fez a moça fez uma mais simples acho que eu ouvi um equívoco ali um ruído na nossa conversa aí eu expliquei e enfim foi super tranquilo e vou experimentar vamos ver se é bom será? que delícia meu Deus é bem doce muito doce meu Deus despertei um GMM é recheado por dentro a cobertura tem gosto de amendoim ou seja esse GMM é com amendoim por dentro e é GMM mesmo a massa é no estilo do nosso churros do Brasil e recheado também porém o churros recheado aqui eles não chamam de churros eles chamam de porra é é um xingamento pra gente né pois é conclusão churros barra farturas porque aqui tem dois nomes é a massa mais fininha sem recheio vem com açúcar por cima e se você quiser pode acrescentar a canela ah e vem com molho a parte no entanto essa porra que vocês estão vendo é um pouco mais incrementada porém tem a porra mais simples apenas com recheio e sem cobertura é até um pouco mais barata o gosto da massa é igual a massa do Brasil olha eu acho que sim eu não costumo comer tantas vezes churros mas eu acho que sim olha que delicinha hum só vi uma curiosidade aqui o pessoal não costuma andar comendo como a gente faz no Brasil pelo menos no Rio de Janeiro tá pessoal carioca então é muito comum a gente caminhar nas festas comendo e até dia a dia né no lanche a gente lancha no meio da rua comendo também e aqui não eles tem o hábito de parar para comer deliciar a comidinha e de falar que até é saudável até o cérebro manda melhor a informação pra barriguinha dizendo que ó tem comida chegando aí ai meu Deus outro M&M caiu eu acho que é simples sem esse negócio por cima seria melhor tá começando me dá uma sede menina sempre tem gente que para aqui ó pra tirar fotos eu tô de ladinho mais um M&M vou comer vou comer todos os M&M's de agora eles caírem serão todos na minha pança pronto ainda bem que eu trouxe água porque esse negócio dá uma sede caramba é muito bom mas depois eu não consigo você tem duas opções chegar pelo senhor de Matozinhos que é a última estação de Matozinhos ou descer no metro da câmara de Matozinhos que é onde eu vou pegar o metro pra ir embora e agora tá tendo showzinho a luz do carrossel cadê? 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 ah! tô perdida enfim vou mostrar se naquela hora já estava difícil imagina agora por incrível que pareça tá vazio mas nem vou falar muito e gente tem até fogueiro ó várias coisitas chouriço queijinho agora que eu vi bem próximo ó esqueço de botar a iluminação pra ficar bonita pra não ficar aquela coisa brancona são o que? não sei aqui uma pessoa vendendo cerejinhas agora eu vou para o metro tenho que ir para o outro lado aí tu vem andando toda a vida e vai encontrar festa olha tem doido em qualquer lugar eu parei pra gravar aí o cara do meu lado parou do meu lado olha pra cara dele oxe vem tentando as ideias tem gente tentando as ideias em qualquer lado minha gente o metro tá ali aí você vem andando vai seguindo por este caminho em dois minutinhos já chega a festa não esqueça de validar o andante lembra no início do vídeo que teve gente que não validou e ficou parada depois pra pagar a multa pois é a multa não é paradinha não isso foi o que eu pude mostrar da festa do senhor de matuzinhas mas se você tiver alguma dica aí da festa do senhor de matuzinhas pra lidar tô aceitando porque se eu puder voltar eu volto aqui de novo pra ver coisas diferentes né que talvez eu não tenha visto eu percebi que a feira parece que tá um pouco menor do que há uns 10 anos se não me engano eu acho que há 8, 10 anos mais ou menos foi a primeira vez que eu vim e essa é a segunda vez que eu venho a carruagem real chegou que beleza entrando na carruagem tá e aí Obrigado.